Bem pessoal, nem todos possuem squad pra jogar nas rankeds, eu particularmente só fui jogar em squad fechado mais recentemente e passei maior parte do meu tempo jogando solo. Então por isso, nesse vídeo aqui, vamos falar de 5 operadores que são ótimos pra se jogar solo no ataque dentro do Rainbow Six, beleza? Então vambora! E aí pessoal, eu sou o Henrique, esse aqui é o meu canal. E pessoal, como vamos falar sobre esses operadores, eu já quero deixar bem claro que o critério que eu vou usar será se o operador depende muito das ações dos companheiros do seu time pra dar certo ou não. Operadores como Thermite, Montaigne, Thatcher, você sempre vai precisar de alguém pra estar te ajudando dentro da partida, beleza? E sim, alguns desses operadores aqui listados funcionam muito bem em coordenação com o seu time, mas não significa que eles também não possam funcionar jogando solo, tranquilo pessoal? Então já vai mandando aquele like que vai nos ajudar bastante e também não se esqueçam de ativar o bendito sininho, porque infelizmente a maioria dos vídeos não estão sendo enviados por notificação, portanto ative o sininho pra você não perder nenhum conteúdo do canal, beleza? Dito isto, vambora pro vídeo. Primeiro operador da nossa lista é a IQ. IQ é um dos operadores mais regulares dentro do game, pessoal. Sempre se manteve entre os melhores e mais úteis dependendo de como você usa. E apesar dela não estar sempre presente, IQ é uma operadora muito divertida de se usar e pode causar um baita de um impacto. Com o gadget dela você consegue avançar sozinho retirando traps, câmeras da Valk fora do mapa e outros gadgets inimigos. Pra além disso, se você for um cara muito comunicativo, você ainda pode ajudar bastante o seu time na comunicação, basicamente dizendo onde estão todos os gadgets da defesa, tá pessoal? Com a IQ você também consegue ir por debaixo do objetivo, por cima do objetivo e retirar todos os gadgets inimigos que estão dentro do bombe. Ela também possui um ótimo armamento com dois bons fuzis e uma baita de uma LMG, então vocês podem ter certeza que a IQ é um ótimo pick na hora de se jogar solo, tranquilo? Por isso ela entra na nossa lista. O segundo operador da nossa lista é a Yana. A Yana é uma operadora que só foi receber o crédito que merece depois de algumas temporadas pra cá. O pessoal tem usado ela bastante no competitivo, justamente por causa da sua versatilidade e os ótimos armamentos que ela possui. No caso ela possui a RX200 e a G36C, que é o seu armamento primário, tá? Ambas armas são fuzis de assalto. Falando do seu gadget principal, com o seu holograma você consegue fazer o mesmo esquema, tá? Você além dos drones, você consegue pegar bastante intel de onde você for progredir e também descobrir e até enganar os defensores, pessoal. A Yana é uma operadora 2 de velocidade, bem ali na média dos demais, e é muito útil também por possuir a Granadas e a Gon-6. Então além de intel, o baita potencial de frag, ela ainda consegue remover os gadgets da defesa, provando que ela é muito versátil e ótima seja em solo ou em squad fechado. Portanto, ela também entra na nossa lista. Vamos ao terceiro da nossa lista, Jackal. O Jackal é basicamente um dos melhores atacantes do game, e sim, raramente vamos poder usar um Jackal numa partida justamente porque o pessoal bane ele a todo momento, mas independentemente disso, sempre que ele estiver disponível, não pense duas vezes antes de escolhê-lo, sério. E o seu gadget pessoal é o melhor do game pra caçar Romer e colocar uma baita de uma pressão nos defensores, principalmente em estágios finais do round. Além de poder caçar todo mundo através das pegadas, o Jackal possui um baita de armamento e loadout, com o fuzil C-7E e a SMG PDW-9 de armas primárias, tá? Pra além disso tudo, ele ainda possui granadas de fumaça, claymore e uma shotgun de secundária. Já deram pra ver que ele também é muito versátil, né? Eu particularmente não concordo com todo esse ban, porque apesar dele ser realmente bastante forte, eu acredito que o pessoal o bane mais por conforto, porque ninguém gosta de ser caçado por aí, verdade seja dita. Dito isto, ele também entra na nossa lista. Agora falando de um operador que não entrega tanto assim jogando solo, mas que dependendo do seu estilo de jogo pode ser efetivo, estamos falando do Lion. O Lion, apesar de ser extremamente simples de se jogar, pode te ajudar e avançar dentro do mapa se você alinha isso com boas dronagens, tá? Se quiser fazer um avanço rápido e até um entry frag ali meio que mais ou menos, o Lion também pode te ajudar nisso. Mas independentemente do seu estilo de jogo, o Lion, por ser extremamente simples de se usar, é um bom operador pra se jogar solo. Ele possui um bom armamento e loadout com o fuzil Vector 308, a DMR 417 e a Shotgun SG CQB de armas primárias, tá? Ele também possui a Gon-6 pra lidar com os gadgets, claymores e também flashes. Ele é um operador que, apesar de merecer pequenos ajustes como a gente tratou no nosso último vídeo, é até que de certa forma um pouquinho versátil e por isso também entra na nossa lista, beleza? Vamos ao quinto e último operador da nossa lista, o melhor atacante do game. Você consegue descobrir qual é? Estamos falando da Zofia, pessoal. E assim, a Zofia consegue fazer de tudo, um pouco e com uma baita de uma qualidade. É sério. Ela é uma ótima introfrager, também pode fazer um ótimo papel intermediário e o seu gadget é super completo, pessoal. Assim como a Zofia, pra falar a verdade. No caso, o seu gadget possui duas cargas de impacto e duas cargas de stuns. Pra além disso, ela também possui um armamento e loadout excelente, um fuzil M762 e a LMGE de armas primárias, tá? E também possui claymore e cargas de demolição de gadgets secundários. Com a Zofia, o pessoal pode acabar te pedindo pra estourar algum gadget ou fazer alguma outra coisa, justamente por causa do seu poder de fogo e a sua versatilidade dentro do game. Com os seus stuns, por exemplo, você pode desativar o defuse na hora que os defensores estiverem fazendo retake, você pode fazer uma baita de uma caçada pelo mapa, tirar defensores de posições e ainda causa uma baita lentidão em quem for acertado. Sem dúvidas, além de ser o melhor atacante, é um ótimo pick pra quem for jogar solo, beleza, pessoal? Por isso, eu não poderia deixar ela fora da nossa lista, tranquilo? Bem, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero bastante ter contribuído com a sua jogatina. E se você gostou do que você acabou de assistir, por favor, manda aquele like que vai nos ajudar pra caramba. Também dê uma olhadinha nos últimos vídeos do canal, caso você tenha perdido alguma coisa, tá? E também, pessoal, não se esqueçam de ativar o bendito do sininho pra vocês ficarem por dentro das novidades do canal, beleza? Já vai comentando aí embaixo se você quer uma parte 2 ou não. Se você discorda ou concorda de alguma coisa que for dito aqui, sintam-se à vontade pra comentar o que vocês quiserem, beleza? E galera, muito obrigado com a colaboração de vocês. E caso queiram aprender inglês ou até ficar craque nas edições, confira o material na descrição que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Tranquilo? E é, pessoal, eu desejo tudo de bom pra vocês. Quanto menos imposto possível. Se inscreva no canal! Adiós! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho